Pete com fete com força Pete com força Pete com fete com fete com fete com fete Chama o teu fúrguo mal, vai dar Pica de acordo Pica de acordo Pica de acordo, sua filha da puta Que hoje eu vou te botar Vou te botar pra quicar Vou te botar pra sentar Vem fazendo o movimento Deixa o piro entrar Vou te botar pra sentar Pete com força 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 Pela vai na suspensão Prendendo meu pau Depois quando ela relaxa Mano, é o seu nome não Vem novinha safadinha Vem abrindo a perninha Que hoje eu vou chupar A sua bucetinha Essa linguadinha Linguadinha na tcheguinha Essa linguadinha 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 Essa linguadinha Linguadinha na tcheguinha Essa linguadinha 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 A piranha quer relembrar Falou que é dia de TBT Hoje é dia de TBT Brota de casa 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 Pete com força Um beijinho pra elas Porra Pra elas saberem que nós tá bem de vida pra caralho Porra DJ Faísca Contrato assinado Com as puta americana Porra Tchau Tchau